Como todos devem provavelmente saber, já existem vários aplicativos para o auxílio do planejamento de um voo. Eu acabei encontrando um interessante, cujo nome é Runway IFB. É de uma empresa australiana chamada Oss Runways. Pode ser achado tanto na loja da Android quanto do iOS. Ela é multiplataforma, é R, W, Y e FB. Ela já está instalada. A ideia aqui é mostrar a facilidade na criação do planejamento de um voo. Eu abri, ele automaticamente mostra a posição da aeronave. Na verdade ele está mostrando a posição do device onde o software está instalado, o aplicativo está instalado. Que obviamente, tipicamente um tablet ou um celular que você leva a bordo. E como fazer o planejamento? Na verdade você pode fazer isso tanto graficamente quanto através da busca dos pontos. Ou seja, aeroporto origem, aeroporto destino e waypoints que já possam existir. Ou fazer graficamente. No caso aqui, ele está sobre Jundiaí. Se eu clicar aqui, o que ele faz? Ele mostra todos os pontos próximos da posição em que eu cliquei. No caso é o próprio aeroporto de Jundiaí. E esse símbolo aqui é para incluir esse ponto no planejamento. Então pronto, já estou com o primeiro ponto. E agora seria o ponto de destino. Destino, no caso aqui eu vou procurar o aeroporto de Rio Claro. Vamos ver aqui. Limeira, Rio Claro está aqui. Aeroporto de Rio Claro, também utilizando esse símbolo. Pronto. Ele já fez um planejamento, obviamente DCT, porque eu não introduzi nenhum ponto intermediário. Como a gente está, na verdade, na Terminal São Paulo, isso não é nem possível ser feito. Então eu vou aqui até mudar o mapa. Eu vou sair do WAC e vou pegar o mapa das réias de São Paulo. Pronto. Então agora aqui estão as réias. E o que eu posso fazer? Se você agora segurar sobre a rota desenhada, você pode levar o ponto até o ponto que você deseja. Novamente, ele vai mostrar todos os próximos e o mais próximo deles, que é o JAPI. E ao clicar aqui, você vai incluir ele diretamente no planejamento. Está incluído. Vamos para o próximo. Vamos pegar aqui. E tu. Cliquei. E tu, como vocês veem, ele vai intercalando aqui no planejamento. Próximo. Capivari. Vamos dizer aqui, por pedras. E vamos dizer que eu vou sair por aqui. Pronto. O planejamento está feito. Ele mostra, inclusive, a direção das cabeceiras do aeroporto destino. E aí vocês podem ver que, além dos pontos, eles já trazem os tempos entre eles. E ele dá o total de milhas que vão ser voadas, milhas náuticas voadas, o tempo que vai ser transcorrido ao longo dessa navegação e o consumo de combustível. Ele fez isso porque, ao clicar nesse ícone aqui, você tem uma funcionalidade chamada performance, na qual você atribui qual vai ser o true airspeed. E, obviamente, eles estão imaginando vento zero, então true igual ao ground airspeed. E aí a sua taxa de consumo. No caso aqui, eu botei 95 nós, consumindo 19 litros por hora. E aí, nesse caso, ele deu esse total. Agora, vamos ver o seguinte. Não, eu não gostei desse planejamento. Então, eu vou clicar aqui sobre pedras. Eu vou deletar esse ponto. E, na verdade, eu vou querer sair aqui por, através de americana. Opa. Direto aqui. Através de americana. E, vamos lá por, o ponto limeira aqui. Limeira. Pronto. Como vocês podem ver, ele fez uma pequena alteração aqui e incluiu esses pontos. Agora, uma coisa que eu acho interessante, tem um outro mapa aqui que eu utilizo, que é o WAC Airspaces. Por quê? Porque ele, na verdade, é um WAC, mas destacando as áreas de controle próximas. Como vocês podem ver aqui, o desenho da Terminal São Paulo. E tem já aqui o desenho da Terminal Academia. Se você clicar e manter sobre essa área, ele mostra o Terminal Academia. E aí, ele vai te mostrar, na verdade, a área da Terminal Academia. E ele está mostrando também, então, ela é classe alfa a partir do nível 145. Nível 145. E ele mostrou um nível Charlie aqui. Vou tentar pegar o Charlie aqui, porque ele fica num carrossel. Isso, o Charlie. Opa, perdão. O Charlie a partir do 0,55. Ou seja, se você for acima do 0,55, já tem que chamar assim que entrar na Terminal Academia. Aí, você pressiona, opa, pressiona novamente aqui e cancela essa seleção. Ah, mas vamos dizer o seguinte, ah, quer ser a mesma coisa? Eu vou incluir um outro ponto aqui. Eu estou agora fazendo a busca. Eu quero ir por Leme. Então, eu vou incluir Leme aqui. Ah, e como eu vou Leme, eu não vou mais para Rio Claro. Clico sobre Rio Claro e cancela. Pronto, ele refez a rota agora de Limeira direto para Leme. E, novamente, fez todo, refletiu sobre o tamanho, o tempo e o consumo. E aí, pode ver que, obviamente, Leme entra numa outra área aqui. Vamos agora aqui pegar e clicar. É a área do Controle Academia, propriamente dito. E aí, é da superfície até o 0,55. Ou seja, ultrapassando esse ponto, tem que chamar mesmo para você ser coordenado. Bem, é isso. É fácil. Acho que vale a pena investigar aí quem tiver interesse. Um abraço.